Música Segundo treino do dia, eu tô fazendo tríceps, galera, mas hoje eu vou ser mais uma vez aí professor E hoje a gente vai... Três pessoas vão passar no teste aí da academia, mano Médio, cavalo, bora Cavalo, né? Você vai aguentar, rapaz Ele tem o braço grande, né, velho? Tem até o taldo, mano Tô treino tríceps aqui com o meu irmão E vamos ver ali pros cavaleiros Vou aguentar o treinozinho, então só tá aquecendo por enquanto E já já vai a brincadeira O cavalo é bruto, hein? Fez oito, hein? Fez oito Nove, dez Não era porque tinha sido dez Vai, pode virar, pode virar Pode faltar Esmaga o final, esmagou Esmagou Esmagou, três Quatro esmagou Cinco esmagou Seis Sete Oito Bora, eu piso Nove Dez Tira cinco ali Caraca, ela já tá suando O que que você tolau? Puxa ali, Médio Puxa ali Bora, pai Um Dez, pai Dois Três Bora, mano Quatro Bora Vai, pai Bora Mais rápido Mais rápido Seis Sete Oito Dez Troca Troca, troca Meu peito tá quatro dias doendo Tá fodido É tu, Médio Vou ter que calma Bora Ajuda um cara Bora, mano Bora Tem que desmaga no final Bora, Médio Faz bonita isso aí Vai, mano Vai, vai, vai Diminui o peso Vai, Médio Vai, Médio Vai, Médio Vai, Médio Vai, Médio Vai Diminui o peso, hein, pai Diminui o peso Vai, mano Diminui o peso Diminui o peso Deixei uma resistência Diminuiu, pareceu que não mexeu em nada Diminuiu o peso, viu Quanto um dois no final, Médio Dois Seis Dois Sete Oito Nove Dois Bora, Médio Dez Bora, Médio Bora Depois aqui, né Depois é a hip-sera Porque é pro cara Evoluir o peito, pai Não sei outro músculo, né, Médio Aham Esse aí evolui, mano Curtiu a maquinária? Pra que que você fez? Diferenciado nunca fiz, velho Nesses aparelhos aí Gostei pra caramba mesmo Pouco peso, mano Aqui não tem como errar, mano Tem não, cara Faz certo Com isso que dói mais Diferenciado E é 30, né Vai, pai Bora Deu 12 e pesou, pra mim É o mais alto possível, pai Tem que fazer 30, Médio Vamos, conta aí Quatro Mais rápido, pô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 20 15, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 32, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Fica mais leve Dá excelecção pai Saiu do Não vai os braços Eu faço isso Vai pai Vai com o joelho Vai com o joelho Então galera A gente faz o crucifix E sai direto o bisério Gostou do treino ou acabou? Só deu pra acabar Indique dois amigos aqui Pra treinar o treino de peito Dois amigos? Pode ser de qualquer lugar Chama o Ciro aqui pai É mesmo Ciro nunca treina Mostra aí mano O seu potencial no treino de peito Aqui na Mansão Maramba Manda o míssil pra alguém O míssil pra outra pessoa treinar aqui Maisena pai Maisena não veio né Maisena é o Ciro Eu tava caçando gente próxima Vai no Instagram do Maisena Do Ciro pra gente treinar Bora Tua vez Médio Flexão Médio Fala ali Médio Tá fazendo a quebra Bora O que que você acha do shape dele de camisa assim? De camisa tá legal Tá legal? Tá com volume marcado ombro Bíceps O que que você acha do shape dele? Ah eu achei da hora Só que essa perna aí tá meio desproporcional com o corpo Caraca Eu nem treino Mas é Tô olhando só Tá vendo galera? Tipo assim Ali é uma MC Canta uma música sua a mais Que a galera Conhece? Ainda sou virgem amor Você pensa que eu já dei Te falei não acredito Juro que eu nunca sentei Refrão também? Refrão também né Bota tiro em punho em caixão Mas é sem machucar Bota tiro em punho em caixão Mas é sem machucar Bota tiro em punho em caixão Mas é sem machucar Então pai ela é uma pessoa Tipo assim O pneu dela é uma pessoa que não treina Tá ligado? É uma pessoa que Pessoa normal analisando Então saca aí pra Natália ver o shape aí A Natália ali Saca do seu shape meu brother Tá tímido Tá tímido né? É foda de uma cara Pode rir Não tô rindo não Eu acho que você tá Você não tá tímido Vai lá Natália do lado dele Analisar o shape Faz de novo o que você fez? Ah não Vou fazer o pé com a já thumb Não é Não é pra ir lá? Não Você faz de novo Ai meu Deus Eu tô Aí Analisar o shape dele ali Só pra fazer a thumb Vai lá Tá Do lado dele ali É pra analisar aqui então É Eu acho que ele tem um volume legal Já quantos anos? Você quer ir lá? Sete anos Sete anos? Então Vem com um shortinho Valorio Parece um pijama Um pijama numa Camisola Algo assim Pode voltar Pode voltar Então Ele tem uma densidade muscular Legal Que tem uma densidade massa magra Eu acho que é mais lapidado Qual a sua vida? Ô Cavalo Você parece aquele aluno Que tá tirando nota vermelha E o professor tá falando Tá meio triste É porque eu não tô No meu melhor né Tô Tá bem tinto Tá Tá inchado na real né Tô inchado né Gostou do treino de pijama Então o que você acha que ele precisa evoluir? No caso Eu diria né No olhar que também não é tão técnico Porque é mais É o percentual de gordura É o vegetal É diminuir um pouquinho Que eu acho que aí embaixo tem os abdômen Fez mais O que você acha? Você é uma pessoa destreinada Tipo uma pessoa que Não tá acostumada com musculação né Aqui aqueles negocinhos assim sabe Ah Ele precisa de um abdômen É Não tem né Mas ele é grande Bastante grande As pernas também É tipo quase meu braço Tá ligado É o canal tá tirando Não 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 tô zoando Tá tímido velho Não lá é claro pô Vou tirar a câmera das meninas aí Então agora Um videozinho bem rápido Analisa o shape da Natália Analisar né É Deixa eu ver com o meu chartinho Caraca O que que eu posso falar É analisar tipo o que você acha Ela tá bem empacada velho Perna boa O braço O abdômen Trapadão velho Pau em mim Costas Deixa eu ver costas Antara Como é que tá a costas Como é que é? Costas Ah Ainda bem que ela arrumou Obrigada O trapézio cara Da hora mano Tá marcando o trapézio Marcando Ela é uma das meninas mais shapeadas Da casa Ela e mais umas três Ela é mais dedicada né É André Da hora demais Mulher pedra É exato As meninas tão bem pra caramba Da mansão velho E tipo assim Às vezes você vê os comentários De pessoas falando Pô a mansão maromba Não tem maromba É fala aí Tá tirando velho Tô de maromba que tem aí cara Um ou outro quer game Meio os cara quer generalizar né Botar todo mundo E abdômen também Abdômen tá com dó de abdômen Deve sim Vai se alimentar agora? Vou Cadê o médio? Gostou do treino? Eu falo que o treino é bom Quando você não consegue mais Contrair o peito sozinho Sabe quando o peito já fica No final do treino Cheio Aprovado a academia E olha que a gente já treinou em várias Tipo assim Toda a gravação que a gente vai Em várias academias né Tá completa Só falta perna agora Tá vindo Tá vindo E aí pai gostou do treino? Não vou conseguir Coçar minhas costas Mas tudo bem Amanhã eu tô de volta E aí vamos treinar pô? Aproveita aí pô Amanhã? Agora hoje Hoje vai me ajudar? Aí ó Não Agora eu vou fazer não Hoje? Vou pegar uma Tá então vou ficar aqui Vou treinar Treinar as meninas Então a gente ajuda A Naná vai me ajudar Olha Não vai Naná Me ajudou? Vai Eu tô convidando ela A cara dela não Não vai Eu... Não vai Toda a gente vai